Essa turma, do 6º ao 9º ano da Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima, teve uma experiência diferente em suas vidas. A participação na 14ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, coordenada pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e ainda o Ministério da Educação. O incentivo é para que o aluno, ele estravasse, vá além das fronteiras, pesquisando, estudando, desvendando, buscando ser até futuramente um profissional nessa área de astronomia. Então o Rio de Janeiro, através do Dr. João Batista Garcia Canale, nos mandou esse convite desde 2009 e aí nós enfrentamos esse desafio. A gente pesquisa, estuda todo o material que tem, falando da Terra, do planeta, do sistema solar, enfim, o universo todo. Aí eles fazem uma prova e todos os alunos que participam fazendo essa prova de astronomia, eles ganham um certificado que vai ser muito útil futuramente para eles, esse certificado. E o mais importante é o envolvimento da comunidade e dos alunos e todos os professores, a escola, a diretora, que dá muito apoio para que a gente possa realizar esse trabalho conjunto e coletivo para o bem dos alunos. E após a brilhante participação, foi feita a tão aguardada premiação, resultado de muita dedicação aos estudos. Eu estudei bastante, muito, estudei muito. E também estou muito emocionada, preciso agradecer às professoras, e aos outros alunos também me incentivaram. É bom, né? Valeu a dedicação que a gente teve, a gente estudou bastante, pesquisou, na biblioteca, tanto como na internet, então foi bom fazer essa prova, foi um conhecimento a mais. O prêmio de João foi um dos destaques da Olimpíada. O prêmio encheu de orgulho e de emoção o paizão. Eu fico até emocionado, entendeu? Porque só tem ele, sabe? E a emoção é muito grande, né? Porque, assim, que... Eu não tive a oportunidade disso, entendeu? Mas, é... Hoje eu sou motorista de caminhão para esse espaço amigo, entendeu? Na terceiraizada, entendeu? Então eu não quero que ele seja um caminhoneiro, eu quero ser que ele seja um cara mais inteligente que eu ainda, entendeu? É isso que eu quero para ele, entendeu? João sonha em ser um astronauta. Quero ser um astronauta e... É... Poder chegar na Lua, em outros planetas, fazer viagens de foguete, astronautas, essas coisas, é muito bom. A escola, juntamente com a professora Faustina, já tem um trabalho em cima dessa Olimpíada da Astronomia já há alguns anos. Sempre a gente é contactado para participar, aceita, vem o material, né? Para preparar o aluno, depois vem a prova, é levada de volta para o Instituto, né? Onde é da Olimpíada. E vê o resultado para a gente. Quais os melhores alunos, qual o resultado da escola. Que é sempre gratificante participar.